O fogo destrói as árvores, o fogo tira a vida, o fogo destrói a floresta, e daí o que nos resta? Vem da mata madeira Vem da mata madeira Vem da mata madeira Vem da mata madeira Naquela mata tinha vida Histórias de meninos e meninas Cabana de folhagem e balanço E no peito um sentimento de coragem Coragem Vem da mata madeira Vem da mata madeira Vem da mata madeira Vem da mata madeira Ávores faziam centigrantes Gritávamos palavras ao vento E hoje aquelas árvores são cinzas Lembranças Queimando em meu peito Lembranças Lembranças Vem da mata madeira Vem da mata madeira Madeira, vem da mata madeira Vem da mata madeira E hoje aquelas árvores são cinzas Queimando em meu peito lembranças Lembranças Vem da mata madeira 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 Vem da mata madeira